Pra você que tá procurando um filme de terror bom e diferente de tudo, hoje eu vou comentar e indicar um lançamento que já tem pra ver sem pagar nada aqui no YouTube e que você precisa ver quanto antes. Meu amigo, minha amiga, pra continuar recebendo dicas dos melhores filmes pra ver de graça, já deixa aquele like, se inscreve no canal e sem mais, bora pro vídeo de hoje. Fala aí pessoal, aqui é o Vincent e uma família aparentemente comum esconde segredos no mínimo aterrorizantes. Ninho do Mal, ou Hattin, no título original, apresenta ao espectador uma típica família, como se diz de comercial de margarina, sabe? A mãe é uma blogueira que passa o dia todo registrando momentos supostamente felizes com seus filhos e o seu marido, querendo insinuar pros seus seguidores como a vida deles é perfeita. Aquela coisa, né? Porém, logo a gente vai percebendo que as coisas não são bem assim quando a câmera tá desligada. Bom, através do ponto de vista da sua filha, chamada Tínia, uma menina que faz absolutamente tudo pra tentar agradar a mãe, não demora nada pra que a gente perceba que tem algo muito errado acontecendo naquela casa. E assim, só o que eu posso te dizer pra te deixar curioso, mas ao mesmo tempo não estragar a sua surpresa, é que esse problema, que aos poucos começa a perturbar completamente aquela família, com certeza vai além de qualquer hipótese que você possa formular. Olha, são eventos inexplicáveis e bem assustadores que vão fazer daquele lar um verdadeiro inferno na Terra. Com uma atmosfera a princípio agradável que lentamente vai se corrompendo conforme a situação vai ficando mais perigosa, a premissa do filme parte de uma ideia muito debatida hoje em dia a respeito da falsa impressão que as redes sociais transmitem dos seus usuários. Em linguagem alegórica, o roteiro consegue ser ambíguo e te fazer, ao mesmo tempo, emergir naquele conto de terror e sentir receio do que tá sendo mostrado, enquanto também é bem possível parar pra analisar tudo aquilo friamente e entender quais são as críticas que estão sendo feitas através de metáforas. Filme de terror diferenciado fora da caixinha, como dizem, né? Que pode desagradar um pouco quem busca por algo mais convencional, mas certamente vai agradar bastante você que gosta de um terror alternativo. O link pra você assistir o filme completo em boa qualidade eu deixei aí embaixo no primeiro comentário. Pessoal, me contem aí nos comentários se vocês já conheciam O Ninho do Mal. Quem quiser também deixar dicas de outros filmes de terror, eu vou agradecer bastante. Pois se o conteúdo foi útil, por favor não se esqueça do seu like e da sua inscrição, beleza? Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.